Olá, amigas! Trouxe pra vocês hoje, como eu havia prometido, a videoaula dos shorts, tá? Aqui estão os shorts, né? Fiz três peças desses shorts, todo coloridinho, olha, verão, tá? E hoje eu trouxe a videoaula desses shorts, tá? É um trabalho fácil, rápido pra fazer, não gasta muito material, não, tá? E eu trouxe hoje, olha, esse shortinho aqui, bom, eu tirei as medidas dele, e as medidas dele são, que às vezes vocês querem fazer do mesmo tamanho, né? E vocês vão medir aí na sua cliente, ou em você. Eu fiz com 82 centímetros de cintura, ele tem 82 centímetros de cintura, tem 108 de quadril e 29 centímetros de altura, tá? A perna, aqui, olha, na perna, ele tem 32 centímetros aqui, ó, 32 centímetros na perna, tá? Então, hoje, a nossa videoaula vai ser esses shorts aqui, coloridos, esse shortinho colorido, tá? Que é pro verão. Eu fiz três peças, essa aqui foi a primeira peça que eu fiz, olha, ela ficou um pouquinho maior que as outras, tá? Eu fiz dois tamanhos diferentes, ele ficou um pouco mais largo, um pouco maior, esse daqui ficou também um pouco menor, tá? Fiz menorzinho, e fiz esse aqui também, que é um pouco maior. As medidas que eu tenho é desse daqui, tá? As medidas que eu acabei de falar é desse shortinho aqui. São 82 centímetros de cintura, 108 de quadril e 29 centímetros de altura, tá? A altura dele aqui, ó, é 29 centímetros. Gastei pouco material e agora nós vamos pra nossa videoaula, tá? Ele é confeccionado com barbante número 6, porque o barbante 6, ele rende bastante. E agulha 3, tá? Vou até verificar aqui o número da minha agulha, olha. Vamos ver. 3,5. Não, é 3 mesmo, tá? Agulha 3 milímetros. E o barbante 6. Mas esse shortinho, ele pode ser confeccionado também com linha, tá? Com linha Anne, se você preferir linha Cleia, fio duplo, né? Você pode duplicar o fio. E com linha, qualquer tipo de linha. Ele pode ser usado como short saída de praia. E ele pode ser usado também no shortinho, pra quem gosta, né? No shortinho do dia a dia. Pode mandar colocar um forrinho e usar como um short normal. Ou então, usar por cima de um outro. De repente, uma leg, um outro short por baixo. Se você não quiser colocar um forro. Já pensei que ia usar com um shortinho de uma cor, outro dia de outra cor. Então, fica a seu critério, tá? E agora, nós vamos pra nossa videoaula, como eu havia prometido no vídeo anterior. De gravar uma videoaula, né? Com esse shortinho. Então, vamos lá. Vamos lá pra nossa videoaula. Eu volto pra gente continuar com o nosso vídeo. Bem, amigas. O shortinho que eu vou fazer hoje, vou fazer nessas duas cores. Hoje eu vou usar apenas duas cores. Os outros, eu fiz com outras cores, né? Mais coloridas. Mas hoje, eu vou usar essas duas cores. É um rosa pink. E uma cor beige, tá? Os dois barbantes da Euro Roma. É o barbante 6. Pink e beige, que são as cores que eu vou utilizar hoje pra fazer os dois shortinhos. Eu já fiz, amigas, essa primeira parte. Fiz essa primeira parte, e agora, nessa videoaula, eu vou fazer a segunda parte, tá? Vamos fazer a segunda parte, vamos fazer juntas. Pra vocês verem como é, tá? Eu fiz essa primeira aqui, só pra ver. E agora, a gente vai dar continuidade fazendo a segunda parte. Bom, nós vamos iniciar fazendo aqui seis, cinco correntinhas. Vamos fazer aqui, desse, fazer aqui cinco correntinhas, tá? Como eu disse, eu estou usando a agulha três milímetros. Nozinha, agora vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. A quem prefira, agora a gente vai fazer aqui, olha. Vai fechar aqui na primeira correntinha. Nós vamos fechar. Com ponto baixíssimo, vamos fazer um anel. A quem prefira fazer pelo anel mágico, tá? Aquele anel que a gente envolve assim no dedo e vai trabalhando em cima do fio. A quem prefira fazer o anel mágico. Eu faço também pelo anel mágico. Mas esse daqui, eu fiz, as outras peças também eu fiz, foi com correntinhas, tá? Então, a gente vai dar continuidade da mesma forma. Vamos fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer aqui dentro desse anel, a princípio, três pontos altos. As três correntinhas já correspondem a um ponto alto. Dois pontos altos. Formamos dois pontos altos. E três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Mais três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Mais três pontos altos. Eu já tô escondendo, olha. Já tô escondendo aqui o fiozinho, aquele fiozinho que sobrou da argolinha. Eu já tô escondendo ele aqui, embaixo dos pontos altos, tá? Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E fazemos, faremos agora um ponto baixíssimo aqui. Na terceira, no terceiro ponto alto aqui do, do, do lequinho anterior. Ficou assim, olha. Dessa forma. Ficou uma sobrinha. Olha, no meu aqui até nem sobrou. Sobrou só um fiozinho aqui, olha. Essa sobrinha, depois a gente corta. Bom. Já fizemos a primeira carreira. Que foram, é, quatro bloquinhos com três pontos altos cada bloquinho. Tá? Agora, faremos aqui, a segunda carreira. Três correntes. Uma. Duas. Três correntes. Uma laçada na agulha. Vamos aqui, olha, pro espaço seguinte. Espaço seguinte. E faremos três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. E mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha apenas. Uma laçada. E faremos aqui nesse espaço, mais três pontos altos. Então, amigas. Em cada leque, nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Então, nos leques aqui, nós faremos duas correntinhas aqui. Pra formar um leque, duas correntinhas. Depois do leque pronto, no próximo espaço, você vai fazer apenas uma correntinha de separação. Tá? É somente no leque que é duas correntinhas. Somente no leque, duas correntinhas. No espaço seguinte, é uma correntinha só. Então, vou fazer mais um leque aqui e volto. Mais um leque eu vou fazer aqui dentro desse espaço. Então, amigas. Aqui, olha. Nós ficamos aqui com três leques. Um, dois, três leques. Tá? Fiz uma correntinha e um ponto alto aqui. Tá? Agora, nós vamos pra terceira carreira. A terceira carreira... Nós faremos três correntinhas. Uma, duas, três. Eu tenho que virar o trabalho. Só que eu gosto de fazer as correntinhas antes de virar. Tá? Então, as três correntinhas, viro o trabalho. Agora, aqui, nesse espaço, eu já vou fazer três pontos altos. Um, não. As três correntinhas já correspondem a um ponto alto, tá? Então, ficaram aqui dois pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha de separação, tá, amigas? É apenas uma correntinha. No espaço seguinte, que é o leque, nós vamos fazer outro leque. Um, dois, três. O leque serão de três pontos altos separados por duas correntinhas. As duas correntinhas, lembrando, repetindo, é somente no leque. Só no leque que serão duas correntinhas, tá? Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Dois, dois, três pontos altos no nosso leque. Uma correntinha de separação. E aqui nesse espaço, mais três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha. Repetindo o leque, três pontos altos. Dois, duas correntinhas de espaço. Mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Mais uma correntinha. E três pontos altos aqui nesse espaço. Dois, dois, três pontos altos. Ficando assim, amiga, olha. Tá ficando assim, olha que bacana. E o interessante é que o barbante, ele dá volume. Ele cresce, faz com que o trabalho rende, tá? Ele rende bastante com o barbante. Mas, como eu já disse, pode ser feito com linha também. Porém, com a linha, você vai ter que fazer mais carreiras, tá? Você terá que crescer mais as carreiras. Fazer, por exemplo, se for 15, se for 13, você terá que fazer mais, mais, terá que ser mais 14 ou 15 carreiras. Tá? É conforme o tamanho que você quer. Porque com o barbante, ele rende. Mas, com a linha, que é mais fina, um pouco mais fina, aí tem que fazer mais carreiras, tá? Lembrando desse detalhe. Tá? Agora, a gente vai fazer mais uma carreira com essa cor. São, serão quatro carreiras com essa cor pink, tá? Nós fizemos aqui três. Uma, duas, três. Vamos fazer mais uma carreira nessa cor. Depois, nós vamos fazer a troca de cores. Faremos aqui, olha. Três correntinhas, as três correntinhas antes de virar. Três correntinhas. Eu viro, faço mais uma correntinha, que será o espaço pra carreira, pra próxima carreira. No espaço seguinte, nós faremos aqui mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Uma correntinha de separação. Vamos pro leque. Agora, vamos fazer, repetir esse leque. Um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas de separação, né? Que aqui estamos no leque. No leque, são duas correntinhas. Uma laçada na agulha e faremos aqui mais três pontos altos. Dessa forma, olha. Mais um leque pronto. Uma correntinha de separação. Vamos pro espaço seguinte e faremos três pontos altos. Uma correntinha de separação. No espaço seguinte, três pontos altos. Uma correntinha. E aqui, a gente vai repetir o leque. Então, amigas. Onde é leque, nós vamos repetir o leque. Tá? Olha. Onde é leque, nós vamos repetir o leque. E em cada carreira que a gente fizer, esse bloquinho aqui com esses bloquinhos aqui, olha. Com três pontos altos, eles vão aumentar. Tá? Em cada carreira, eles vão aumentar um bloquinho. Ó. Na primeira aqui, nós já fizemos. Olha. Fizemos aqui a primeira que não teve bloquinho. Na segunda, nós... Na terceira, nós já fizemos. Já teve um bloquinho. Que é esse aqui. Nessa carreira aqui, nós já temos dois bloquinhos, olha. Um, dois. Já temos dois bloquinhos. Então, cada carreira que a gente fizer, esse bloquinho, ele vai aumentar. Tá? Ele vai aumentar pra dar crescimento ao trabalho. Aí, é nesses bloquinhos aqui que o trabalho cresce. Tá? Lembrando que é apenas com uma correntinha de separação de um bloquinho pro outro. É uma correntinha só. E dentro do bloco e dentro do leque serão duas correntinhas. Tá? Eu vou fazer essa carreira e vou voltar. Na hora que chegar aqui do outro lado, eu vou voltar pra gente fazer a troca do fio. Vou fazer... Terminar essa carreirinha. Amigas, voltei pra mostrar aqui como que eu faço a troca do fio aqui agora, tá? Chegamos aqui no último, olha. Nós vamos fazer aqui nesse último cantinho, um ponto alto. Um ponto alto aqui. Então, a gente faz o seguinte, olha. Uma laçada e nós ficamos com três laçadas na agulha. Então, a gente tira dois. Vamos retirar duas laçadas. Aí, ficou assim, olha. Duas laçadas na agulha. Agora, a gente corta. Eu faço dessa forma, tá? Cortamos o fio. E é... Pegamos o fio da outra cor. É a cor bege, tá? Opa, caiu aqui. Escapuliu. Olha, a gente põe... Procura colocar ele do mesmo tamanho, tá? E aqui, olha. As duas laçadas estão aqui ainda na agulha, me esperando. Agora, eu pego o fio bege e puxo pra dentro dessa laçada aqui, olha. Agora, eu vou trabalhar o fio bege, tá? O fio rosa, ele tá aqui ainda, olha. Ele tá aqui, mas eu não vou trabalhar ele mais. Vou trabalhar o fio bege. Depois, eu prendo ele, tá? Bom, aqui, olha. Aí, não vai aparecer aqui mais o outro fio, olha. Ele ficou preso aqui, tá? Agora, a gente vai fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Viramos o trabalho pro outro lado. E faremos aqui, agora, olha. Três pontos altos. As três correntinhas já são... Já é um ponto alto já, tá? Lembrando desse detalhe. Duas... Três pontos altos. Agora, amigas, eu amarro, tá? Eu faço um nozinho aqui. Faço um nozinho. Esses dois fios, pra eles não soltarem. Que depois, aí, eles vão ficar presos aqui, ó. Depois, eu vou fazer o arremate. Eu vou fazer um outro trabalho aqui depois. E eles vão ficar escondidos, tá? O nozinho vai ficar escondido. É, pra não correr o risco de soltar. Bom, e lembrando também, amigas, que em uma carreira, você vai terminar com três pontos altos. E o espaço. Três pontos altos, uma correntinha, que faz o espaço. Na carreira seguinte, você vai terminar com três pontos altos. Tá vendo? Então, em cada uma da carreira, em cada uma da carreira, essa lateral muda. Em uma carreira, termina só com três correntinhas e um espaço. Na carreira seguinte, vai terminar com três pontos altos. E assim por diante. Então, essa próxima carreira aqui, com esse fio bege, nós iniciamos com três pontos altos. Vamos dar continuidade. Três pontos altos, uma correntinha. Mais três pontos altos aqui, ó. Um. Dois. Três pontos altos. Uma correntinha. E vamos repetir o leque. Um. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. E assim por diante, amigas, olha. Vai ficar assim, tá? Nós vamos repetir as carreiras, tá? Eu fiz a primeira com quatro cores, com quatro carreiras, né? Na cor pink. E essa próxima aqui, nós vamos fazer duas carreiras. Tá? Eu vou fazer essa e mais uma carreira nessa cor bege. E volto pra gente trocar o fio novamente, trocar a cor novamente. Tá? Ele vai ser as carreiras alternadas. Agora, agora serão duas carreiras pink e duas carreiras beige. Eu vou fazer, terminar essa primeira e fazer mais uma carreira beige e volto pra gente continuar com a outra cor. Amigas, eu voltei pra gente fazer novamente a troca das cores, tá? Lembrando que nesse shortinho aqui, eu vou fazer com 15 carreiras, tá? São 15 carreiras e a última carreira será uma cor só. Vai ser só uma... A última cor será só apenas uma carreira, que é a cor pink. Nós vamos terminar na cor pink e ela será apenas uma carreira e não duas, tá? Nós vamos fazer com 15 carreiras. Então, agora, vamos lá pra troca da próxima cor. Que é a pink. Eu já fiz aqui uma correntinha, né? Já fiz uma correntinha aqui e vou fazer aqui um ponto alto. Terceiro ponto alto aqui, olha. Eu vou fazer um ponto alto, olha. Três laçadas. Eu tiro as duas laçadas. Tá? Ficou com duas na agulha. Agora, eu corto o fio aqui, olha. Corto o fio. E vou colocar aqui o fio seguinte, que é o rosa pink. Vou colocar ele... Procuro colocar do mesmo tamanho, pra depois ele ficar do mesmo tamanho pra gente fazer o arremate. Agora, eu vou trabalhar o rosa. Aí, desculpa, amigas. Desculpa. Vou me ajeitar aqui e volto pra gente continuar. Vou me ajeitar aqui. Me desequilibrei aqui, tá? Eu volto pra gente continuar. Prontinho, amigas. Olha, aqui tá as duas laçadas na agulha. Agora, eu vou pegar o fio cor-de-rosa. Vou puxar ele aqui pra dentro, olha. Vou puxar ele pra dentro aqui das duas laçadas. É, às vezes, essa troca aqui, ela, às vezes, é um pouco trabalhosa, tá? Você tem que cuidar dos dois fios, olha, pra não soltar. Puxar o bege. Tô puxando o bege, puxando o cor-de-rosa. Depois, a gente prende eles, tá? Depois, a gente prende dando um nozinho. Bom, vamos fazer aqui agora, com o fio rosa, três correntinhas, que será um ponto alto. Três correntinhas. Olha aí, ó. Olha, tá vendo? A gente tem que puxar os dois. Agora, vamos virar o trabalho. Virando. E faremos aqui agora, três pontos altos. As três correntinhas já é um ponto alto já. Dois. Três pontos altos. Vamos dar uma amarrada. Porque ele já tá soltando, tá vendo? Ele já tá soltando. Então, nós temos que cuidar pra ele não esquecer de dar esse nozinho aqui, olha. Esse nozinho, depois, ele vai ficar escondidinho. Nós vamos fazer o acabamento escondendo ele. Prontinho. Agora, nós podemos trabalhar já com o fio rosa. E, amigas, olha, aqui nessa ponta, nessa lateral, nós ficamos com dois bloquinhos e um leque. Então, como eu disse, ele vai aumentando os bloquinhos. Essa cor bege, eu terminei com um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos. Olha, nessa lateral aqui. Tá? Quatro bloquinhos com três pontos altos, eu terminei com o fio bege. Então, cada carreira que a gente faz, esses bloquinhos, eles vão aumentando, tá? Eles vão aumentando aqui, esses bloquinhos. Na lateral foram dois. E aqui na outra lateral são quatro. Serão dois aqui, quatro aqui, quatro aqui, eu terminei com quatro aqui. E mais dois aqui na lateral, tá? E lembrando que uma carreira você termina com um ponto alto, com três pontos altos. E na outra carreira você termina apenas com um ponto alto. E vamos prosseguir assim, tá? Eu vou fazer aqui agora, mas dando continuidade, é só repetição agora. Só repetição. Então, eu vou fazer aqui agora mais duas carreiras com essa cor. Tá? Já mostrei como faz a troca de fios, de cores. E agora, vamos fazer mais duas carreiras com essa cor, tá? E eu vou fazer dessa forma, alternada. Com duas carreiras em cada cor agora, tá? A primeira foi com quatro carreiras. Agora, as próximas serão duas carreiras com cada cor. Então, eu vou fazer as minhas carreiras, a bege, a pink. Duas beiges, duas pink. Eu vou fazer assim até o final, tá? Lembrando que a última carreira aqui, pra quem for fazer do mesmo tamanho que eu, são 15 carreiras ao todo. E a última carreira é apenas uma cor. Apenas é a cor rosa, na meu caso é a cor rosa, apenas uma carreira, tá? Que são 15. Se quiser fazer maior, se você quiser fazer maior do que isso, fica a seu critério. Mas eu fiz com 15, tá? E a última deu só uma carreira com uma cor, com essa cor. Eu vou fazer as minhas aqui, tá? As 15 carreiras. E quando eu chegar aqui no final, aqui na última carreira, eu vou rematar, vou recortar o fio e volto pra continuar as próximas etapas, tá? Eu vou fazer as minhas 15 carreiras. Amigas, retornamos aqui, olha. Já fiz, já, tá? Terminei a outra parte que faltava. Esses fiapos aqui, ó. Depois nós vamos fazer o acabamento neles, tá? Vamos fazer o acabamento depois. Bom, eu finalizei, tá? 15 carreiras. Nós ficamos aqui na lateral com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós ficamos aqui na lateral com sete bloquinhos com três pontos altos. E aqui nessa outra lateral, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Nós ficamos com treze bloquinhos com três pontos altos, tá? E mais os leques, né? Que ao todo são três leques. Um na lateral, um no meio e na outra lateral, tá? Aqui são sete e aqui são treze, tá? Essa é a minha medida, tá? Na minha medida que eu falei no início. Você vai fazer do tamanho que você quiser fazer, tá? E usando também o material que você quiser, ou linha ou barbante. Lembrando que na linha, como eu já disse antes, na linha vai dar uma quantidade maior de carreiras. Conforme a medida que você quer uma quantidade maior de carreiras, tá? A minha aqui ficou com barbante 15 carreiras. Bom, agora, nós vamos unir as duas partes. Tá? Nós vamos unir essas duas partes fazendo a costura. E, então, a gente vai pegar, aqui, olha, o lado avesso, tá? Esse aqui tá do lado avesso, o outro também tá do lado avesso. Nós vamos unir aqui, ó, as duas partes do lado certo. Lado certo com o lado certo. Nós vamos costurar, tá? E pra fazer essa costura, eu encerrei aqui a lateral e cortei um fio bem maior. Cortei um fio grande, tá? Cortei um fio maior e tô utilizando aqui uma agulha tapeceiro, tá? É uma agulha, ela é bem grossa, ela não tem ponta, mas ela é bem grossa. É ideal pra esse tipo de trabalho aqui, feito com barbante. Que aí você pode usar o próprio fio pra fazer a costura, tá? Se você utilizar uma agulha fina, aí você tem que usar uma linha, uma cor de linha mais aproximada com a cor do seu trabalho. Bom, então vamos lá. Essa aqui é a ideal pra fazer esse tipo de trabalho aqui, tá? Com barbante, porque ela é bem grossa. Essa agulha tapeceira, ótima. Bom, vamos costurar. Aqui tá o fio. Nós vamos pegar aqui no primeiro pontinho... Pra fazer a costura, pra unir as duas laterais, tá? Unindo as duas laterais. Primeiro pontinho. Agora, nós vamos pegar aqui, olha. Uma, a primeira, a argolinha da... De uma, dessa parte, com a primeira argolinha também da segunda parte. Olha, assim. Pegando a primeira e a segunda argolinha. Primeira argolinha, é... Da primeira parte e a argolinha também da segunda parte. As duas argolinhas primeiras, aqui, ó. Pegando a primeira de lá... Com a primeira de cá. Aí, ó. Com o próprio fio, dá pra fazer a costura, olha. Pega a primeira argolinha lá, olha. A primeira de lá e a primeira do outro lado de cá. Assim, olha. Pra unir as duas laterais, tá? Pegando sempre a primeira argolinha. A argolinha... É, a primeira argolinha de dentro. A primeira de lá, da parte da primeira parte e a argolinha da segunda parte. Que, olha. A argolinha do lado de lá e a argolinha do lado de cá. Então, eu vou costurar o meu e depois eu volto pra mostrar como que ficou a minha costura. Lembrando, amigas, que a gente tem... Tá sempre cuidando, tá vendo, olha? Sempre cuidando pra que ela fique certinha. As duas laterais fiquem certinhas uma com a outra, olha. As duas argolinhas, a de lá e a de cá. Dessa forma. E cuidando pra que fique sempre certinho, tá? Pra que senão uma fique... Pra não ficar torta. Vou costurar a minha e volto. Ficou assim, amados? A minha costura ficou assim, olha. A união. Esse lado, agora olha o outro lado. Ficou perfeita a costura, tá vendo? Agora, nós vamos aqui pra outra lateral. Voltar aqui pro outro lado. Pro lado avesso. Pra gente costurar a outra lateral. Que é da mesma forma. Acertando as duas, pra ficar bem unidas, bem certinhas. Pegamos a primeira argolinha de lá, com a primeira argolinha de cá. Primeira de lá, com a primeira de cá. E assim por diante, nós vamos fazer, costurar toda essa lateral, olha. Sempre ajustando. Pra que ela fique bem certinha, tá? Vou costurar mais essa lateral e volto. Prontinho, amados. Aí, eu terminei a... A costura lateral. As duas laterais já estão costuradas. Agora, nós vamos costurar aqui embaixo, olha. Aqui embaixo, no gavião, que a gente vai costurar agora. Tá? Então, vamos virar aqui o avesso de novo. Que eu havia virado pro lado certo. Vamos virar aqui o avesso, pra gente costurar aqui embaixo no gavião. Bom, nós vamos pegar aqui, olha. Colocar bem retinho. Os dois... Esses dois pontos aqui, ó. Os dois leques, tá? Bem certinho com o outro. E vamos pegar aqui, olha. No primeiro ponto alto aqui do leque, nessa carreira desse primeiro ponto alto aqui. Nós vamos costurar com o primeiro ponto alto aqui, olha. A argolinha aqui do primeiro ponto alto. Olha. As duas argolinhas. Do primeiro ponto alto de lá, com o primeiro ponto alto de cá, pra gente costurar. Dois fios da argolinha. Novamente, o segundo ponto. Não sei se tá dando pra ver bem. Assim, ó. Novamente, aqui, ó. No primeiro ponto alto, pega as duas argolinhas. Faremos mais um pontinho. Passa por dentro. Pra ele não soltar. Mais um pontinho aqui. Prontinho. Já tá costurado. Ficando assim, olha. A costura aqui do... Aqui embaixo no... No gavião, né? Do short. No gavião, aqui, ó. Juntando os dois leques. O de lá com o de cá. Amados. Agora, a gente vai trabalhar... É... Aqui, ó. O cos do short. Tá? Nós vamos trabalhar o cos. Vamos prender o fio aqui. Vou iniciar com esse fio rosa. Vou prender ele aqui, olha. Nesse primeiro espaço. Vou amarrar ele aqui. Dá dois nozinhos. E vamos fazer aqui... Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Mais um ponto alto aqui dentro. Desse espaço, um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar aqui somente pontos altos, tá? Dois pontos altos aqui. Aqui dentro desse espaço aqui de pontos altos, nós vamos trabalhar aqui também dois pontos altos. E aí, a gente já vai escondendo, amigas. Essas pontas, tá? Essas pontas aqui, olha. Essas pontas aqui, olha. Todas, a gente já pode ir cobrindo elas, tá? Nós já vamos já cobrindo. É... Pra dar um acabamento nelas. Se sobrar algum restinho, os restinhos que sobrar, depois a gente corta. Que não deixa de sobrar alguma pontinha, né? Então, vamos lá. Dois pontos altos no espaço. Dois pontos altos aqui nesse ponto alto. Vamos aqui nesse segundo ponto alto aqui, olha. Que é onde que a gente fez a costura. Vamos fazer também dois pontos altos. Ficando assim. Se você achar que, é, entre minhas costuras ficou um espaço igual o meu, olha. O meu ficou com um espaço bem grande. Então, eu vou desmanchar esses dois pontos altos e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Porque ficou um espaço muito grande aqui. Então, olha. Entre minhas duas costuras. As duas união da lateral. Fiz um ponto alto. Vamos aqui nesse ponto alto seguinte e vamos fazer também dois pontos altos. Dentro desse espaço, esse espaço aqui, olha. Nós vamos fazer também dois pontos altos. Cinco correntinhas sem nada, somente pontos altos. Nesse espaço, dois pontos altos também. Aí, a gente já vai escondendo as pontinhas, tá vendo? Já vai escondendo essas pontinhas aí da sobra. Então, amadas, aqui agora é só pontos altos, tá? Nos espaços, dois pontos altos. Aqui nesse ponto alto aqui, dois pontos altos. Dois pontos altos no espaço, dois pontos altos no ponto alto. Então, aqui será somente pontos altos, tá? Vamos circular ele todo com ponto alto e vamos nos encontrar aqui. Eu vou fazer os meus, vocês façam assim. Aí, amigas, fiz toda a volta, né, do cos, com pontos altos, tá? Toda a volta do cos. E deu 127 pontos altos, tá? Todo o cos, 127 pontos altos. Agora, nós vamos pra segunda carreira. Nós vamos fazer três carreiras, seis carreiras, duas de cada cor, tá? É duas rosas, duas bege, seis carreiras que eu pretendo fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos pra segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente já vai fazer com ponto relevo, tá? Vamos fazer aqui, olha. Três correntes. Uma, duas, três correntes. Um ponto alto no ponto alto seguinte. Um ponto alto no ponto alto seguinte. Um ponto alto no ponto alto seguinte. Sem corrente, sem nada, só pontos altos. Bom, aqui, eu fiz quatro pontos altos. Fiz aqui quatro pontos altos. Aqui, o próximo aqui, eu vou fazer um ponto relevo. Ponto relevo. Olha, eu pego por baixo. Por baixo do ponto. Puxo a passada por baixo do ponto e faço um ponto alto. Aí, ele vai ficar um ponto alto em destaque, tá? Vai ficar um ponto alto mais altinho que os outros. Vai ficar em destaque. É o ponto alto relevo. Vamos fazer aqui, olha. Um ponto alto normal agora. Agora, vamos fazer. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos altos normais. Um, dois, três. Não, acho que eu fiz um a mais aqui. Deixa eu achar esse. Aqui, olha. Pra iniciar, nós fizemos quatro, né? Porque depois, na hora que a gente chegar aqui, olha. A gente vai ter que fazer mais um ponto alto normal. Então, aqui, pra iniciar, eu fiz quatro. Um, dois, três, quatro. No quinto, um ponto alto relevo. Agora, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, será um ponto alto relevo. Aqui, ó. Fiz cinco pontos altos normais. Esse próximo aqui é um ponto alto relevo, ó. Vamos pegar por baixo do ponto. A carreira anterior. Puxar a laçada por baixo dele. E vamos fechar. É um ponto alto relevo. Ele vai ficar em relevo, em destaque. Por isso que é ponto alto relevo. Agora, mais cinco pontos altos normais. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No próximo aqui, é um ponto alto relevo. Vamos passar a laçada por baixo do ponto. Puxar a laçada por baixo. Tirar dois. Tirar os outros dois. Ponto alto relevo. E assim por diante. Tá? São cinco pontos altos normais. Desculpa aí, amiga. Tem hora, amiga. Isso tem hora que sai fora da câmera. Ó. São cinco pontos altos normais. E um em relevo. Cinco pontos altos normais. O próximo em relevo. Nós vamos pegar a laçada. Passar por baixo do ponto. Assim, dessa forma. Olha. Por baixo do ponto. E vamos puxar a laçada. E fazer um ponto alto. Vou fazer os meus pontos altos. Né? Cinco pontos altos normais. E o seguinte em relevo. Vamos fazer toda a volta. E a gente vai encontrar aqui no final. Pra ver se deu certo. Amadas. Deu certinho, tá? A quantidade de pontos altos que eu fiz aqui. Deu certinho pra fazer cinco pontos altos normais. E um ponto alto relevo. Tá? Foram 127 pontos altos. E deu certinho na minha conta. Bom. Agora nós vamos aqui. Chegamos aqui no final da carreira. Com a cor pink. Agora, nós vamos juntar o fio novamente. Trocar. Fazer a troca de fios. Que é a mesma coisa que eu ensinei lá atrás. Aqui, olha. O terceiro ponto alto aqui da carreira anterior. Sem cortar o fio. Sem nada, tá? O fio rosa continua aqui, olha. Nós ainda vamos cortar. Seguramos ele aqui, ó. Embaixo. Com o dedo. E puxamos aqui o outro fio da outra cor. Dessa forma. Nós puxamos ele pra cá. Pra gente agora continuar com ele. Aqui, olha. Aí nós vamos fazer três correntes pra prender ele, tá? E vamos dar continuidade agora com essa cor. Faremos. Cinco pontos altos aqui. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Aqui é ponto alto relevo. É quatro pontos altos aqui. Porque eu iniciei com quatro, né? A quinta tá aqui, ó. A quinta tá aqui. Olha. E aqui é o ponto alto relevo, olha. Novamente, nós vamos pegar por baixo do ponto, olha. Dessa forma. Puxar a assada também por baixo. Amigas, desculpa interromper o nosso vídeo. Mas nós temos vizinho. Eu tenho vizinhos. E o vizinho resolveu fazer algum trabalho do qual eles estão utilizando a máquina. Tá? E isso pode interromper. Som estranho no nosso vídeo. Então, de vez em quando eu vou necessitar de dar uma pausa, tá? Dar uma pausa, mas aí eu volto e a gente continua. Na hora que ele ligar a máquina dele lá, eu dou uma pausa aqui. Bom. É, eu tive que interromper. Aí, fiz. Novamente, amigas. Novamente. Vou interromper. Então, amigas. Eu faço aqui, ó. Eu fiz aqui pra iniciar quatro pontos altos, né? Que depois, no final, eu faço mais um aqui pra completar cinco. Então, são cinco pontos altos e um ponto relevo. Onde é ponto relevo, nós vamos repetir. É sempre ponto relevo, tá? São cinco pontos altos e um ponto alto relevo. Onde é relevo, nós vamos repetir o relevo, tá? E aproveitando aqui, olha, eu já cortei o fio aqui, ó, do outro lado. O fio rosa, cortei e amarrei da mesma forma. Da mesma forma que eu havia ensinado anterior, pra colocar o fio da outra cor, eu fiz agora, tá? Já cortei e já amarrei ele aqui, tá? Então, nós vamos dar continuidade. Como eu disse, eu vou fazer duas carreiras de cada cor, tá? Você vai ficar a seu critério, quantas cores você estiver trabalhando, você vai fazer a seu modo. Se quiser fazer de uma cor só também, fica a seu critério. Você pode fazer de uma cor só. Se você fizer de duas, três cores, quantas cores você quiser utilizar, tá? Então, são cinco pontos altos e um relevo. Cinco pontos altos e um relevo. O relevo é sempre um relevo em cima de relevo. Tá? Olha, dessa forma assim. Então, eu vou fazer as minhas carreiras, eu vou fazer, na verdade, eu disse que iria fazer seis, mas, na verdade, eu vou fazer cinco carreiras, tá? Vou fazer cinco carreiras e, na volta, eu volto pra gente ver como que eu vou fazer o acabamento aqui, nessa, nesse cos. Vamos fazer o acabamento, não, o cos. Vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês. Amigas, já contornei toda a costa, fiz cinco carreiras no cos, e agora eu tô fazendo a última carreira de acabamento, tá? A última carreira é dessa forma, olha. Eu fiz aqui três correntinhas, mais três pontos altos. Então, serão quatro pontos altos. Sem correntinhas, sem nada. Eu pulo um ponto alto no ponto alto seguinte, eu faço um ponto baixo. Faço uma laçada, pulo um ponto alto no ponto alto seguinte, eu faço mais três pontos altos. Mais quatro pontos altos, desculpa. Um, dois, três, quatro pontos altos, pulo um ponto alto no ponto alto seguinte, eu faço um ponto baixo. Novamente, uma laçada, pulo um ponto alto no ponto alto seguinte, eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Puro um ponto alto no ponto alto seguinte, eu faço um ponto baixo. E assim por diante. Vai ficar assim, olha, a nossa carreira. Quatro pontos altos, um ponto baixo no ponto alto seguinte. Quatro pontos altos, um ponto baixo no ponto alto seguinte. Nós vamos contornar toda o nosso cos e depois eu volto pra falar sobre um cordão, que a gente vai ter que fazer um cordão, tá? Na volta eu já vou falar já desse cordão que a gente tem que fazer pra colocar aqui pra amarrar. Vou dar uma pausa e volto já com essa carreira de acabamento já terminada. Amigas, agora nós vamos fazer a nossa parte de baixo do short, tá? A perna aqui, olha, essa perna. Eu já prendi o fio aqui, olha, já fiz um nozinho no fio aqui embaixo, olha, começando aqui por baixo. Por baixo aqui, olha, no gavião, tá? Nesse espaço antes do gavião, espaço aqui, olha, antes do gavião, eu já prendi o fio, nós vamos fazer aqui só bloquinhos de pontos altos. Três correntinhas, uma, duas, três correntinhas e fazer mais dois pontos altos aqui. Vamos fazer aqui três pontos altos. Uma correntinha de espaço, vamos pular. Aliás, acho que não vamos pular, porque senão vai ficar um buraco muito grande. Nós vamos fazer aqui, olha, no meio aqui do gavião, olha, no meio do gavião, nós vamos fazer aqui três pontos altos. Senão, o nosso espaço aqui fica muito grande, se a gente pular. Então, nós vamos fazer aqui mesmo. Três pontos altos, três pontos altos aqui, nesse mesmo cantinho aqui, nós vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha de espaço, no espaço seguinte, mais três pontos altos. Somente bloquinhos com três pontos altos que a gente vai fazer, cada bloquinho com três pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espaço, mais três pontos altos. Ficando assim, olha, dessa forma, tá? Nós vamos fazer aqui, é quatro carreiras de bloquinhos com três pontos altos, separados por uma corrente. Vamos fazer quatro carreiras. Eu vou fazer as quatro e volto pra gente ver se o tamanho tá bom. Amigas, aqui está o shortinho já finalizado, tá? Olha, é, aqui a perna, né? A perna ficou com... Eu fiz quatro carreiras, tá? Fiz quatro carreiras aqui. Duas de cada cor. E os bloquinhos aqui foram 31 bloquinhos com três pontos altos e uma corrente separada. As duas pernas, olha. 31 bloquinhos, tá? Olha, fiz também o cordãozinho de amarrar. Um cordãozinho de amarrar. Esse cordãozinho eu fiz com 190 correntes. Fiz com 190 correntes. É, só que eu fiz ele duplo, tá? Eu juntei as duas cores do fio e fiz ele duplo. Ficou assim, uma bacana. Gostei desse resultado, tá? Gostei desse resultado. E uma dica, super dica que eu dou pra vocês. Olha, se você achar que essa perna, que a perna ficou muito larga, pra você, pra sua cliente ficou muito larga, uma dica que eu dou pra você. É, aqui ficou 31 bloquinhos, tá? Se você quiser diminuir um, deixar com 30, você pode fazer isso. Aqui embaixo, no gavião, se você se adaptar, embaixo no gavião, ou então, aqui na lateral. Se você quiser diminuir um bloquinho, você pode diminuir, aí ela vai ficar mais apertadinha. Outra dica, é... Uma segunda dica nesse mesmo trabalho, olha. Ou então, você pode fazer igual eu fiz esse daqui, olha. Esse daqui, esse short daqui, eu fiz ele com a perna mais apertadinha. Então, eu fiz ele apenas com dois pontos altos, olha. Uma correntinha e dois pontos altos. Deu 30 bloquinhos com dois pontos altos e uma correntinha. Aí, ele ficou um pouco mais apertado, tá? É uma dica que eu dou pra você, se você quiser ele mais apertadinho ou mais larguinho, tá? Esse daqui, que eu acabei de fazer, ele não é uma encomenda. Eu quis fazer ele pra mostrar pra vocês, pra gravar a videoaula dele pra vocês. E ficou lindo. Muito lindo ficou esse daqui. Olha. Olha como ele ficou. Muito lindo, com esse cordãozinho de... Com fio duplo. Deu, assim, um destaque. Tá? Deu um destaque, assim. E olha aí, olha. Espero que vocês... É... Tenham entendido, tá? Essa videoaula. Fiz com muito carinho. Com amor. Porque eu faço... Eu amo o que faço. Espero que vocês também tenham gostado, tá? Desse shortinho verão 2020. E eu tô mostrando ele aqui e vou voltar com ele no manequim. E vamos ver como é que ele ficou no manequim. Vou voltar pra mostrar pra vocês como ficou no manequim. Amigas. Aí está o nosso shortinho no manequim. Ficou assim, olha. Esse cordãozinho duplo deu um destaque e ficou mais encorpado, mais firme, tá? E ficou assim o nosso shorts aqui no manequim. Olha como ficou lindo. Vou virar a parte de trás pra vocês verem como é que ele ficou atrás. Ficou assim a parte de trás dele, olha. Aqui, olha. Ficou a parte de cima com o relevo, né? Feito com ponto relevo. Olha. É o que eu falei aqui, ó. A dica que eu dei, ó, da perna. Se você quiser ela mais apertadinha, mais ajustadinha, é só você fazer com menos ponto alto. Fazer bloquinhos com apenas dois pontos altos, em vez de três, tá vendo? Aqui são três. Você pode fazer apenas com dois pontos altos, que aí ele vai ficar mais apertadinho. Eu quis fazer esse aqui mais larguinho. Eu já fiz um com a perninha apertadinha e esse daqui eu quis fazer com a perninha mais larguinha. E ficou assim o nosso short, tá? O short de verão. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Porque eu amei fazer, tá? Que vocês curtem, compartilhe bastante, dê a opinião de vocês, tá? E desculpa aí se houve alguma falha, alguma fala que não devia ou algum som, tá? Algum som aí que veio aí no nosso vídeo. Vocês desculpem, tá? Eu tô aproveitando o feriado pra gravar essa videoaula pra vocês. E eu quero pedir desculpas também, porque às vezes eu demoro muito pra postar um vídeo, tá? Porque eu aproveito o meu tempo. Eu trabalho fora também, tá? Eu trabalho fora e faço também esse trabalho aí do crochê, tá? Faço encomendas, ou alguém me encomenda alguma coisa, eu faço. Ou se não houver encomendas, eu faço alguma coisa avulso. E às vezes por isso eu demoro, porque o tempo é curto. Mas mesmo assim, eu aproveito, corro bastante pra fazer alguma coisa pra mostrar pra vocês. Tá? Então hoje, aproveitando esse feriado, eu vim gravar a videoaula desse shortinho aqui. Que é o shortinho que eu já havia prometido pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês curtam, compartilhem e dêem a opinião de vocês. Façam seus comentários, tá? Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscrevam aí no canal Vera Lúcia Crochê. Façam comentários, ativem o sininho, tá? Importante, ativem o sininho pra que você receba as notificações de novos vídeos aí no canal. Muito obrigada, tá? Pela sua atenção, pelo seu carinho. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.